Música 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 Ah Amo, o que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo briga um pedaço e eu não sei dizer nada... Você vai falar sua casa e dizia que você não faz com você. Você está me rindo. Você está me rindo. Vocês estão me rindo. Você está me rindo. Você está a fazer isso e você está lá em casa. Como é que vai? O que é que você quer? A senhora, a senhora. A senhora, você vai lá? A senhora, pode ser bem. Você pode vestir? Eu vou vestir. Eu vou vestir. Eu não vou vestir. Eu vou vestir. Você vai vestir. Eu vou vestir. Eu vou vestir. Não, 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 não.